Na noite de ontem aconteceu a encenação da descida de Jesus Cristo da Cruz em frente à Catedral Nossa Senhora das Dores. Na sequência, centenas de fiéis participaram da processão do Senhor Morto no centro. O ponto alto da Sexta-feira da Paixão culminou na encenação. A Catedral estava lotada e lá fora milhares acompanhavam pelo telão a descida de seu Salvador da Cruz. No altar, uma atriz representando Maria acariciava o rosto do filho. Seguindo a tradição deste período do tríduo, o silêncio era absoluto. As velas eram acesas e os fiéis acompanhavam atentamente o início do cortejo ainda dentro da igreja, com a imagem de Cristo sendo observada de perto pela de Nossa Senhora das Dores. Entoados pelos cânticos e pelas palavras de acalento do padre Reginaldo, os devotos começaram a procissão com suas velas e orações. Foi por pouco mais de um quilômetro, mas seguir o Senhor Morto foi revigorante para quem estava ali. Segundo o levantamento da polícia, foram mais de 10 mil pessoas nas ruas do centro. Na praça, iluminada pelas milhares de velas, as orações finais. E ao término, o sentimento culminava em um só ponto, que o amor por Cristo só aumenta, sabendo como foi sua agonia naqueles dias finais, há 2018 anos. Por mais experiência que a gente tenha um pouquinho, a gente acaba aprendendo mais coisas, né? Com o bispo, com o padre, que passa umas mensagens bonitas pra gente, né? A gente pode levar isso pra nossa casa, né? A reconciliação do meu coração e Jesus me acalma. É o sofrimento de Jesus, a gente precisa refletir muito sobre o que ele passou e colocar na nossa vida, trazendo muita paz, amizade, respeito, união, né? Pra todos nós. Deus poderia ter escolhido outros meios pra nos salvar, mas escolheu pela fraqueza da cruz. Isso é um escândalo para muitas pessoas. Porque um Deus tão poderoso, não teve outro jeito, com estalar de dedo, poderia transformar e fazer todas as coisas. Mas escolheu o caminho mais difícil, que é o caminho de descer, se fazer humano, se fazer gente. Escolheu a fraqueza. A recada de sexta-feira santa pra nós é isso. E o nosso povo consegue captar muito bem o que significa sexta-feira santa pra eles. Muita fé, muito amor, respeito principalmente. Respeito às crianças, aos jovens, aos velhos, né? Os dertosos, os doentes, né? Precisa de muita união, muita fé, muito respeito. Muita paz neste mundo é o que a gente quer, né? Pra todos nós. Muita paz. Muita paz. Sim, é só...